Rasguem as cortinas, essa é a vida, abaixem as armas, não há mais luta, exaltem seus espíritos, não há mais corpos, e tirem do peito o punhal do... Olá pessoal, Bruno Silva aqui falando com vocês mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo da série de três, de três vídeos que conta sobre a nossa história na música e os nossos dez anos de carreira. Então esse vídeo especificamente ele fala sobre a banda Semi-Áridos, que foi de fato o marco inicial da minha cadeira enquanto músico profissional. A verdade é que já tinha algum tempo que eu tinha saído da banda Gave, também daqui de Coité, passei um tempo fora da música, mas tive a ideia de, junto com alguns amigos, promovermos o Vobzu Festival Cultural, que teve esse nome, e isso em 2011, o ano que marca o início da nossa carreira musical enquanto músico profissional. Esse nome, ele trazia a referência do Vobzu Café Literário, que era um espaço cultural que a gente também administrava na época. E tivemos o trabalho de convidar uma série de bandas da região, uma banda de nome nacional, que era o Camisa de Vênus, já estava certa também para tocar, e de repente eu imaginei que eu sempre quis estar inserido nessa cena rock do nosso estado, e ali era uma oportunidade ímpar, mas eu estava sem banda. Então, tive a ideia de convidar mais dois amigos e nós formamos a Banda Semiáridos. A Banda Semiáridos tinha o propósito de apenas servir de apresentação para esse evento, sem um propósito de futuro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O festival aconteceu em setembro, e nós começamos a ensaiar em julho. Então, o início do mês de julho marca, de fato, precisamente a minha história na carreira musical enquanto músico profissional. E nós ensaiamos, deu tudo certo. Esse nome Semiáridos, ele vem de uma referência muito forte com o regionalismo da nossa área, que a gente sempre acostumou. Desde as primeiras apresentações, lá em Tanquinho, há muito tempo antes disso, a gente já procurava misturar o baian, o shot, a elementos do rock and roll. Quando nós nos apresentamos lá no tríduo cultural, em Tanquinho, que foi realmente quando o primeiro espaço que oferecia oportunidade para a gente se apresentar, isso também ficou na história, A gente já trazia essa mescla de ritmos. E foi assim também com a banda Gávea, aqui em Coité. E a banda Semiáridos, ela trouxe essa herança, né? E a gente já iniciou a Semiáridos assim, com essa mistura de ritmos nordestinos com o rock and roll. Tocamos, foi muito bem aceita, né? Graças a Deus. Nós começamos a levar a banda mais a sério, tiveram algumas alterações de integrantes, né? Então, durante muito tempo, a partir de 2011 até o final de 2014, a Semiáridos esteve sempre se apresentando, não apenas em Coité, mas em várias outras cidades da Bahia, cidades até com uma certa tradição maior no rock and roll, como Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Cruz das Almas, uma série de outras cidades também, Serrinha, uma série de outras cidades aqui na nossa região. E foi uma época muito bacana, uma época em que a gente passou a divulgar muito o nosso estilo, o nosso nome, a nossa proposta de som, o alcance que a gente teve foi muito grande nesse sentido. E uma época também que a gente começou a se inserir nesse cenário digital, que a gente sabe que o músico independente hoje em dia, ele precisa estar inserido. Então, a gente começou a entender melhor sobre essa questão desse cenário digital, o quanto é importante explorar a música nas redes sociais, futuramente nas plataformas digitais, mas essa parte já foi preparando o terreno para isso. E a Semiáridos nos trouxe alguns frutos, alguns registros importantes, como esse aqui, esse DVD, Semiáridos e a banda Simetria na Íntegra, né? Que foi fruto da gravação lá do Festival Vobzu, essa outra parte aqui, esse outro DVD, Semiáridos no Festival Vobzu 2013, que já foi na segunda edição desse evento, né? Houve em 2011, houve também em 2013, nós deixamos registro aí. Esse outro DVD, Semiáridos na Turneia, o País das Maravilhas. Exatamente porque esse nome foi um dos nomes de um dos CDs da Semiáridos lançado, né? Nós lançamos três CDs ao vivo. Esse aqui foi o primeiro, o CD Germinar. O CD Germinar foi um CD ao vivo, mas que tiveram três músicas em estúdio. Depois a gente veio com esse outro CD, o País das Maravilhas, que é referência a uma das músicas que era muito pedida da Semiáridos. A Semiáridos fazia cover, né? De rock nacional, rock internacional, mas também tinha muita música própria. E esse aqui foi o último CD já no final da carreira, já no final de 2014, né? O CD ao vivo, Versos e Versões, onde a gente traz apenas duas músicas inéditas, algumas músicas próprias, né? Em outra versão, mas uma série de novas roupagens, né? Novas versões de músicas covers que a gente costumava tocar, né? De outros artistas que muito nos influenciaram. Então, em 2014, a banda Semiáridos, no final, ela deu um tempo. E em 2015, eu comecei a minha carreira solo, que é o objetivo do nosso terceiro e último vídeo, que a gente vai ver em seguida. Mas a Semiáridos, ela voltou ainda em 2017 para fazer uma turnê de despedida. Tocamos em várias cidades, cidades que até então nunca imaginávamos, e eventos de magnitudes, até certo ponto, relevantes, como o rock em Rio Quente, de Caldas de Cipó. E tivemos que substituir nosso baterista, que não pôde de última hora aí. Contratamos um novo baterista, então foi aquela correria, aquela agonia. Mas tudo valeu a pena, foi muito bacana estar com a Semiáridos. Eu devo muito à banda Semiáridos, pelo fato do meu aperfeiçoamento dentro da carreira musical, pela própria divulgação, e acima de tudo, pelo fato de entender que é possível, sim, fazer rock and roll, é possível fazer música boa, é possível fazer música com letra, com expressividade, muitas vezes num cenário adverso. Então esse, a banda Semiáridos, foi de fato o marco inicial da minha carreira enquanto músico profissional. A gente se vê no terceiro vídeo para falar mais sobre a minha carreira solo. Um forte abraço a todos vocês, e obrigado mais uma vez pela atenção. Rasguem as cortinas, essa é a vida Abaixem as armas, não há mais luta Exaltem seus espíritos, não há mais corpos E tirem do peito o punhal, não há mais... Exaltem seus espíritos, não há mais corpos